Tem baile no campinho e o ska já tá trajado Com a Glock na cinta e o paint adaptado WS da igrejinha que passa de F Elas se molham fácil e o rei já tá ligado Tô lá acostado, sabe que o pai chama a atenção Posturado, elas sempre jogando o bundão O maquinado de F800 eu tô tranquilão Mas não confunde se quiser trocar nós tem disposição Tô lá acostado, sabe que o pai chama a atenção Posturado, elas sempre jogando o bundão O maquinado de F800 eu tô tranquilão Mas não confunde se quiser trocar Zabadão, tem campinho e o pai já tá trajado Cabelo tá na régua, reflexo alinhado As novinha tão rendendo, sabe que eu sou malvado Hoje o pai tá muito lindo com a camisa do galo Olha como ela joga, olha como ela joga Ela só quer se envolver com os faixa preta de meia roda Olha como ela joga, olha como ela joga Ela só quer se envolver com os faixa preta de meia roda Tô lá acostado, sabe que o pai chama a atenção Posturado, elas sempre jogando o bundão O maquinado de F800 eu tô tranquilão Mas não confunde se quiser trocar Nós tem disposição Tô lá acostado, sabe que o pai chama a atenção Posturado, elas sempre jogando o bundão O maquinado de F800 eu tô tranquilão Mas não confunde se quiser trocar Diretamente lá Rádio JSK Fenômeno da putaria DJWS, porra, da igrejinha, entendeu? É a da Lama Produções Respeito Rádio JSK Rádio JSK Rádio JSK